No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Numa volta o gopão, whisky, Red Bull Na outra o lança, perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Numa volta o gopão, whisky, Red Bull Na outra o lança, perfume, comentei mais um Comentei de mil, joguei o boné pra trás Não sei se eu curto e lá corte a manha ou que eu calvo em paz As piranha me olhando, piscando a buss Eu transo tão naquele pique, arrastei pra treta Dejei a boca dela, tá aqui sem compromisso Por onde o Felipe passa, nunca é esquecido Por onde o Felipe passa, nunca é esquecido Por onde o Felipe passa, nunca é esquecido No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Numa volta o gopão, whisky, Red Bull Na outra o lança, perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Numa volta o gopão, whisky, Red Bull Na outra o lança, perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Numa volta o gopão, whisky, Red Bull Na outra o lança, perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile nós é marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Tchau, tchau